Vai pra lá, seu Rex! Ah, você quer brigar? Então vamos brigar! Ai, vamos lá! Cuidado, filhote! Cuidado! Você quer brigar? Então vamos brigar, seu Rex! Cuidado, filhote! Se for entrar em combate, fique esperto! Ai, vamos lá! Eita, o filhote veio me ajudar! Isso! Vamos lá, meu garoto! Você já tá grandinho! Você já é um sub-adolescente! Ah, na verdade já tá até mais que adolescente! Cuidado, cuidado! Cuidado! Então toma cuidado com o pescoço, meu filho! Vamos pegar esse Rex, mas ele parece ser muito muito velho! Ele resiste demais! Mas nós somos dois indôminos de carapaça muito resistente! Ah, você não vai superar a gente, seu Rex! Nunca! Jamais! Tome! Eu sou... Finaliza, filhote! Finaliza! Finaliza, finaliza, finaliza! Tome! Adeus! Meu garoto! Com esse rango aí, nós vamos viver muito bem aqui! Esse é um ótimo lugar! Tem água, tem tudo que a gente precisa! Mas, é provável que há mais tiranossauros por aqui também! Então a gente só tem que tomar cuidado mesmo caso surja uma horda deles! Por isso, pra dar essa comida acabar, vamos dar no pé daqui! Olha só, meu filho! Aquela é uma gigante planta carnívora! Se a gente se aproximar daquilo ali, as nossas chances de ir pra vala são muito grandes! Olha como é esquisita! Olha como é esquisita! Vamos! Com esse tipo de planta carnívora aí, a gente não deve mexer, não! Não mesmo! Porém, eu tenho que melhorar também a minha camuflagem! Então vamos! Vamos procurar um bom lugar e principalmente encontrar uma boa presa! Mas, deixa eu fazer um teste! É só eu me concentrar! E, filhote, aprenda! Ai, não consegui! Ai, não! Eu não tô conseguindo! Por que será? Ai, a minha camuflagem... Não tá funcionando! Ah, eu não sei o que que é, mas... Ah, talvez seja porque eu tô com a barriga muito cheia, não sei! Vou ter que tentar em uma outra hora! Mas, enquanto isso, vamos! Olha só, filhote! Ei, tá correndo? Eu conheço... Eu conheço você! Olha só, filhote! Você viu quem tava fugindo? Olha só, filhote! É uma tribo daqueles caçadores! Ah, eu não consigo me camuflar! Então vai... Assim mesmo! Vamos, filhotes! Olha só, filhote! Ah, vamos pegar! Nossa, eles são muitos! Vamos lá, filhote! Vamos lá! Vamos acabar com todos eles! Ai, tá pegando fogo! Cuidado, filhote! Cuidado, filhote! Cuidado, filhote! Vamos acabar com tudo! Com tudo! Ai, ai, ai! Ai, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Água, 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 água! Água! Ai, consegui! Ai, filhote! Filhote, filhote! Filhote, eu vou te ajudar, filhote! Ai, não! Filhote tá sozinho! No meio desses monstros! Vamos lá, filhote! Ai! Toma cuidado! Tá pegando fogo! Ai, 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 ai! Vamos acabar com todos eles, filhote! Com todos eles! Isso! Vamos destruir tudo! Tudo! Esses aqui, filhote! Esses aqui caçaram! Eles caçaram! Os meus filhotinhos espinossauros que eu havia adotado! Ah! Pode não ter sido exatamente eles, mas eles gostam de fazer essas maldades! Então agora nós vamos dar o que eles merecem! Ah, temos que quebrar tudo! Quebrar, quebrar, quebrar tudo! Cuidado, filhote, com fogo! Cuidado! Ah, tem que quebrar, quebrar! Ah, essas estruturas aqui estão bem mais resistentes que aquelas outras! Ai! Tome! Sai! Isso, filhote! Muito bem! Haha! Você não consegue, seu humano? E mais aqui? Ah, parece que acabamos com todos eles! Isso! Quebra! Quebra! Tudo! Vamos quebrar! Você vai pra onde? Não teve como se esconder! Hahaha! Ali! Tá fugindo, né? Não adianta fugir! Teus asquerosos! Isso, filhote! Pega! Isso! Quebra tudo! Haha! Quebra tudo! Esses aqui são bem mais resistentes! Mas eu acho que acabamos com a maioria deles! Isso! Os que sobraram provavelmente estão escondidos! Se é que sobrou alguém! É isso aí! Eliminamos todos! Agora, vamos quebrar essas casinhas! Vamos dar o fora daqui! Aham! Aham! Estava escondido, né? Vamos, filhote! Cadê? Ali! Está fugindo! Não deixa... Não deixa fugir, não, filhote! Não deixa que você escape! Aparentemente, não há mais nenhum! Mas por precaução, a gente quebra as que estão mais fáceis! Ali! Haha! Ah! Já era pra você! Hum! Carne... Carne ruim! Ué! Mas, pelo menos, foi! Haha! Vamos dar o bote, meu garoto! Ah! Eu tenho que tentar! Eu não consigo mais! Ah! Não está dando! Não tem jeito! Ah! Olá! Haha! Venha, dragãozinho! Vamos lá! Vamos, meu garoto! Me ajuda! É o dragão! Não brinca, não! Ele joga descarga elétrica! Esse aqui, hein! Cuidado! Pela coloração! Ai! Toma cuidado, garoto! Toma cuidado! Toma cuidado! Vamos pegar! Isso! Me curralei na árvore! Me ajuda, garoto! Me ajuda! Haha! Vamos nessa! Toma muito cuidado, garoto! Vamos, vamos, vamos! Isso! Pega, pega, pega! Cuidado! Ele vai jogar descarga! Ele vai jogar descarga elétrica! Ele vai jogar! Ele vai jogar descarga! Ai! 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 Ainda bem que não dura pra sempre! Vamos lá, meu garoto! Pega! Pega! Pega ele! Pega! Pega! Hihihihihi! Ah! É muito divertido caçar esses wyverns! Ah! Isso! Ele vai cair! Ele vai cair, meu garotão! Ai! 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 Toma cuidado! Não! Isso! Agora é comigo! Agora é comigo! Pega! No salto galopante! Haha! Isso! O túnel é em cima dele! Ah! Vai lá, vai lá, vai lá! Isso! Garoto! Muito! Muito! Mas muito bem! Nós somos excelentes caçadores! Haha! Vamos, garoto! Olha, filhote! Que estranho! Tem mais daquelas coisas de humanos lá embaixo! E isso é muito suspeito porque... Olha só! Essas... Essas coisas são diferentes de todas as outras que... Nós já vimos! A gente tem que descer lá, filhote! Vamos lá! Vamos dar uma olhada nisso! Ai! Toma cuidado! Olha só! Tem um humano aqui! Ah! Já era! Não tem mais! Haha! Tem mais deles? Não! Não tem! Vamos descer lá, meu garoto! Vamos ver o que pode ter... Escondido naquele lugar! Ah! Não! Já vale! Por favor! Por favor! Não! Ah! Tome! Já vale! Me era dessa, não! Não! Que isso! Ele tá me empurrando! Ele consegue me empurrar! Uma cabeçada! Haha! Muito bem, pequeno! Nossa! Ele é um humano? Humanoides? Que centauros? Ah! São tudo faria do mesmo saco! Ah! Não darei chance! Não terei piedade! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ai, ai, ai! Vai, filhote! Acaba com isso! Bom garoto! Bom garoto! Ai, 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 ai! Pera aí! Não! Não! Ah, não! Virou uma bagunça generalizada! Calma! Para com isso! Ah! Eles são... Essas criaturas são domesticadas por eles! Ah! Eram! Haha! Ah! Tem muitas delas! Nossa! Ah! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso, filhote! Vamos lá ver o que é aquilo! O que são aquelas estruturas! Esquisito demais! Tá esquisito demais! Essas criaturas aqui parecem ter BNA modificado! É! Já era! Vamos lá, filhote! Vamos nos apressar! Não sei não, mas parece que o potencial desses humanos caçadores daqui é bem maior! Aquelas estruturas parecem ser bem resistentes! Vem, filhote! Vamos, garoto! Olha lá! Que estranho! Olha isso! Que esquisito, filhote! E aquilo ali brilhando? Olha só! Isso, na verdade, se parece muito com um ovo! Porém, ele emana uma energia diferente! Quer saber? Eu vou levá-lo daqui! Eu não sei, filhote, o que esse ovo nos reserva! Vamos passar um tempo por aqui, mas logo teremos que sair! Porque eu vi uma das bases daqueles humanos aqui perto, e isso pode ser arriscado! Mas tomara que esse ovo nasça logo e a gente cuide dessa criatura! Afinal, estava abandonado e estava também em pertences daqueles caçadores! Então, isso eu não poderia permitir! O jovem Indominus Rex e o seu filho adotivo encontraram um ovo misterioso! O que será que vem por aí? O que há dentro desse ovo? Veja isso no próximo episódio dessa série! Deixe um gostei, se inscreva, ative o sino! E veja os vídeos anteriores também para fortalecer o canal! E se viu até aqui, comenta Indominus Rex!